O que é o meu irmão? Com a sua forma de ser, voltar a dar energia aqui ao grupo. E eu vou deixar para ele a discussão das boas práticas. Eu gostaria de me debruçar sobre a questão da potencialização da assistência de segurança para praticamente fechar, ou começar a fechar a discussão que nos trouxe aqui durante esta semana. A ligação entre a potencialização da assistência de segurança e o desenvolvimento de uma estratégia de segurança nacional. E eu gostaria de tocar em cinco pontos. Gostaria de tocar em cinco pontos em mais ou menos 15 minutos, para depois dar a palavra ao meu grande irmão Matt. O primeiro ponto é que a segurança é indivisível. Este é o primeiro ponto. A segurança é indivisível. Há um espectro. Há um espectro que vai desde o indivíduo até ao nível global. Passando pelo nível nacional, regional e internacional. Mas a segurança é indivisível. Da mesma forma que nós não podemos separar a segurança humana, a segurança do indivíduo, da segurança nacional, é da mesma forma que nós não podemos, não é possível separar ou divorciar a segurança nacional da segurança regional, não é possível separar a segurança regional da internacional e da global. Então, este é o meu primeiro ponto, que a segurança é indivisível. O meu segundo ponto é que a segurança internacional, a segurança global, passa pela segurança em África. Quero com isso dizer que é difícil alcançar a segurança internacional se houver insegurança em África. Então, é aí que começamos a entender porquê que os países, pelo mundo fora, estão interessados na segurança em África. Porquê que os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, estão interessados na segurança em África. Então, este é o meu terceiro ponto. É do interesse, e eu sublinho o interesse, é do interesse de segurança nacional da Europa, é do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos, é do interesse da segurança nacional de todo o mundo que haja segurança em África. Isto para dizer que, quando os Estados Unidos prestam ajuda, prestam assistência aos países africanos, quando a Europa presta assistência aos países africanos, não é necessariamente para promover os interesses dos países africanos, é para promover os seus interesses nacionais. Isto é, este é o meu terceiro ponto. O meu quarto ponto é o seguinte, o grande desafio para a África é para encontrar os pontos de convergência, os pontos de convergência estratégica entre os países que querem prestar ajuda e os vossos países. Quais são os pontos de convergência? Quais são os pontos de convergência? Será que estes pontos de convergência, ou estes pontos convergem, nas questões de desenvolvimento económico? Os países africanos têm um interesse nacional em desenvolver-se economicamente. Será que há uma coincidência de interesses com os outros países, os países europeus, os países americanos? Será que é no comércio? Será que é no comércio livre, onde as convergências dos interesses estratégicos entre a África e os outros países se encontram? Será que é na segurança marítima? Será que é na segurança marítima? Sabemos que a África comanda, ou talvez não comande, mas controla muitas águas. E estas águas são preciosas para a África, mas também são preciosas para os outros. Neste momento, os países africanos ainda não controlam as suas águas. Será que é aí onde há uma convergência de interesses com os outros países? Ou será no terrorismo? Talvez seja no terrorismo. Onde as potências mundiais esperam que a África consiga controlar todos os seus espaços para que desses espaços não saiam elementos que possam perigar a segurança internacional. Ou talvez seja dos refugiados. Nós vemos que a Europa está muito preocupada. com este surto de refugiados provenientes da África que estão a invadir a Europa. Será que é aí onde há convergências de interesses? Ou talvez as operações de paz? A lista é longa. Mas o grande desafio para a África é de como dizia um dos nossos colegas neste seminário saber quem somos nós. Saber quem somos nós. Para que nós possamos saber quais são os pontos de convergência entre nós e os outros. E é nestes pontos de convergência onde esta potencialização da assistência realmente pôde tomar corpo. O meu último ponto é o seguinte. A insegurança não é permanente. A insegurança não é permanente. A insegurança é uma fase. Nós que trabalhamos no setor de segurança muitas vezes pensamos que quer dizer a insegurança estará conosco para sempre. Não é verdade. Não é verdade. A insegurança só será permanente se nós assim o quisermos. A insegurança não é permanente. Eu venho de uma região em África que a geração do meu pai por exemplo não pensava que hoje a parte da África onde eu venho a África a África como é o subcontinente do Sul da África África do Sul eu venho de Angola África do Sul Angola Moçambique Zimbábue Namíbia há 40 anos para trás era uma área era uma região extremamente difícil a última região a ser descolonizada passamos por conflitos incríveis eu nasci em guerra cresci em guerra durante a minha infância o meu país era invadido todos os anos naquela altura era o exército mais potente em África o exército sul-africano invadia Angola todos os anos todos os anos para além das invasões tínhamos uma guerra civil com o exército o grupo guerrilheiro em Angola era mais potente do que a maior parte dos exércitos em África o grupo guerrilheiro envolvido na guerra civil era mais forte em termos militares do que a maioria dos exércitos em África tínhamos do outro lado as forças armadas do governo também extremamente fortes não só por seu mérito próprio mas também com a ajuda estrangeira exército cubano pelo menos 50 mil tropas cubanas assessores soviéticos e de velhas partes da Europa do Leste passamos por momentos extremamente difíceis naquela altura seria fácil pensar que a insegurança é permanente mas hoje Angola está numa situação em que demonstra que a insegurança não é permanente podemos antecipar o desenvolvimento que baseia-se na paz digo isso porque é porque é do interesse de todos ajudar a África a ultrapassar esta fase de insegurança é do interesse de todos ajudar a África a ultrapassar esta fase sei que mesmo aqui no nosso grupo pode haver um ou outro que não concordam com aquilo que eu estou a dizer mas é do interesse da Europa é do interesse dos Estados Unidos o meu país é do interesse dos Azeanos da China por exemplo é do interesse de todos que a África ultrapassa esta fase porque vocês têm que se conhecer quem é a África qual é o vosso poder mesmo em termos demográficos um bilhão de africanos hoje dois bilhões dentro de mais ou menos 25 anos dentro de mais ou menos 25 anos a classe média africana a classe média em África será maior do que a população dos Estados Unidos notem a classe média a classe que compra em 25 anos mais ou menos vai ser maior do que toda a população dos Estados Unidos bom se eu sou um americano que tem interesse no comércio internacional eu vou prestar atenção à África vou prestar atenção à África porque quero vender quero vender Coca-Cola e quero vender muitas outras coisas mas então é necessário que haja estabilidade em África se não houver estabilidade em África eu não vou conseguir vender aquilo que eu tenho para eu me enriquecer então é do meu interesse que a África seja segura que a África ultrapasse esta fase dos conflitos e é por isso que eu como americano quero ajudar a África é do meu interesse que a África esteja em paz é do meu interesse que a África se desenvolva porque assim eu também vou beneficiar bom não posso falar dos franceses os franceses podem falar por si próprios não posso falar dos britânicos eles podem falar por si próprios mas eu tenho a impressão que eles pensam da mesma forma tem a impressão que eles pensam da mesma forma porque é que eu digo isso porque quando os africanos vêm aos Estados Unidos ou vão à Europa ou vão à Ásia para pedir ajuda no sentido de desenvolver e implementar as suas as suas estratégias de segurança nacional os Estados Unidos prestem atenção os europeus prestam atenção eu gostaria de ficar por aqui num num tom numa nota otimista a África ainda tem muito para dar a África ainda tem muito para contribuir e como nós sabemos isto tudo passa pela segurança iniciando pelo desenvolvimento de uma estratégia de segurança nacional muito obrigado